Uma posição que é a posição de goleiro, que eu acho que evoluiu de certa forma. E eu queria saber do Paulo como é que ele vê hoje a posição de goleiro. Se ela evoluiu, se os goleiros são mais técnicos. Como é que ele vê o goleiro hoje no futebol? Rapaz, eu acho que não evoluiu muito não. Porque eu acho o seguinte, pelo menos na nossa época, a gente segurava a bola, a gente saía bem do gol, entendeu? Socava de vez em quando a bola. Hoje você não segura a bola. Hoje você soca, você não sai do gol. O goleiro transfere a responsabilidade para o zagueiro. Ele tem medo de sair do gol e errar, de tomar o gol. Hoje, a importância que dão ao goleiro para saber jogar com os pés. Se o goleiro fosse habilidoso, ele não era goleiro, pô. Ele ia ser meio... Quando ele chegou, ele falou até isso mesmo. Ele seria meio de campo, o atacante. Isso dá um corte. Dá um belo corte essa fala dele, hein? Pô, velho. Dita ele, argentino. Pois é. Então, quer dizer, antigamente, por exemplo, goleiro para sair do gol, era difícil. Porque tinha aquela mística da Argentina, que fala assim, pô, goleiro da Argentina, quando sai do gol, ele sai gritando, é minha. O brasileiro, quando sai, ele grita, vai que é sua. Entendeu? Então, é assim, hoje voltou a ser isso de novo. Hoje voltou a ser isso de novo. Que cara foda, mano. Vai que é sua, não vou sair, não. Vai, o cara toma o gol da pequena área. Tá vendo a bola. Ah, mas a velocidade da bola é diferente hoje. Diferente? Você treina com essa bola todo dia. Você treina com essa bola todo dia. Tudo é noção de espaço, noção de tempo. E a sua velocidade. Entendeu? Você pode ver. Você pode ver. Nós estamos assistindo futebol diário. Você vê quantas vezes o goleiro faz uma defesa que segure a bola. É raro. É raro. Acho que o último foi o Tafarel, viu? Sim. Por quê? Porque nós tínhamos uma escola. O goleiro tem que ter a segurança. O goleiro tem que evitar os gols. Você entendeu? Hoje o goleiro retarda o movimento pra fazer uma defesa bonita. E às vezes retarda que não consegue chegar na bola. Porque ele já tá vendo a bola sair e não consegue chegar na bola. Entendeu? Ele espera o máximo pra bola chegar mais perto ali. E quando ele vai, ela já passou. Entendeu? Então eu tenho conversado com alguns treinadores de goleiro. Hoje eu ainda treino. Eu treino. Eu faço mais ou menos uma hora, uma hora e meia de treinamento de goleiro. Nós temos aqui em Brasília o Clube da Luva, que eu fundei logo que eu voltei pra Brasília. Hoje nós temos um treinador de goleiro. Eu vou lá, faço o meu treinamento, que eu mostro pros meninos que eu ainda tenho condições de fazer os exercícios. E motiva esses garotos a fazer. Pô, quem tá aqui com a gente é o Paulo Vitor. Pô, goleiro da seleção, goleiro do Fluminense. Isso é legal. Isso é legal. Hoje nós temos garotos de 10 anos, 8 anos. Nós temos as meninas que são goleiras lá do futebol feminino, trabalhando com a gente. Nós temos jogadores, goleiros de 40, 50, 60 anos, que sou eu. Entendeu? E a gente tá lá trabalhando. Trabalhando. Manter esse corpinho é um passo, não. É. Ou, ó, ó, ó.